E na nossa cozinha, ela chegou aqui, tá organizando as coisas? Mas deixa eu dar logo um bom dia pra ela. Bom dia. Bom dia, minha amiga Rilma. Hoje ela trouxe bolo de... Maracujá com chocolate, que eu sei que tu gosta, né? Pra puxar o saco da apresentadora. Vocês estão vendo aí, né? Não tenho culpa. Eu tenho culpa. Ah, Rilma, tá sem microfone, meu pai do céu. Olha, seu Ed. Tá aqui, ó. Cadê? Tá funcionando? Ah, tá de microfone, então é bêbado. Você que tava sem microfone, seu Ed, ela disse que tá de microfone. Sai daqui, bicho real. Saliente. Sai, saliente. Ó, meu, hein? Ó, cadê o negócio da jet? É, vou ter que trazer pra carro a raquete. Chega, faz o barulhinho. Mas, ó, gente, você que tá aí junto com a gente, Páscoa, é período que todo mundo gosta também de fazer... Chocolate. O chocolate, uma receitinha diferente, né? Porque recebe muita gente em casa, tem muita gente que vai te visitar e a gente sempre gosta de... E na Semana Santa, sempre tem que ter uma sobremesa. É, né? É, e pra quem não vai fazer ovo de Páscoa, você pode fazer um ovo de chocolate com a fruta. Pode fazer um bolo de chocolate. Isso. E eu vou deixar te contar que eu fiz um brownie essa semana. Gente, mas ficou tão gostoso, eu tô falando pra todo mundo, porque realmente ficou uma delícia. Foi, eu preciso. Eu fiz um brownie de limão siciliano. Eita, pode ser gostoso. Gente, Rilma, a gente tem que fazer aqui. Vamos fazer. Tá bom? Vamos, manda pra mim. Não, nunca vi. Não! Doutora Michelle dizendo que nunca viu. Essa eu quero ver. Eu gostaria de lhe informar que eu sei fazer. Ela tá, Eita. Que legal. Posso fazer nada pra vocês. Eu sei fazer um brownie de limão siciliano. Eu fiquei toda festalhada, porque ficou realmente tão delícia. Toda vez que eu vou fazer um bolo, doutora Michelle, eu disse, meu Deus, será que dessa vez vai dar certo? Será que vai prestar? Ai, quando finalizou, gente, tava muito bom. Muito bom, muito gostoso, gostoso. Delícia. E, ó, bora compartilhar com você a receita aí desse bolo gostoso que a Rilma tá fazendo aqui, ó. Uma dica, segue a receita, né, Rilma? Segue a receita, tá? Ah, três ovos, uma xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de sucro concentrado de maracujá, duas xícaras e três quartos... como é? Duas xícaras e três quartos de farinha de trigo, como é isso? É, duas xícaras cheias e a metade da metade. Ai, meu Deus do céu. Um quarto de amido de milho, bota tudo junto, duas colheres de sopa de chocolate e fermentinho, uma colherzinha de sopa de fermento. E pra cobertura, leite condensado, creme de leite e suco de maracujá concentrado. Isso. Tu sabe que eu tô levando todas as receitas, né, pra casa. Sim, é bom mesmo. Olha, ele tá aqui. Vocês sabiam que você encontrou esse negócio bem aqui? Lá na... a gente ainda tá com o VT? Hoje não. Ah, não tá, né? Como é? Aperta o botão e bate no... Ah, gente, eu nunca usei um negócio desse. Meu Deus, que planeta que tu vê, cristão. Pois é, mas ela diz que tem que apertar o botão e segurar. Pera aí. Bora ver se agora ela aparece aqui. Aparece não, elas são espertas. Isso aqui vai virar meme irracional, porque a pessoa se eu... Mota a moça! E vai... Eu vou. Ela é esperta. Ela é, mulher. Quando você começa a balançar, ela já... Pelo amor de Deus. A Rilma tá organizando aqui todos os ingredientes. Bilma, o que você colocou aí no liquidificador? A gente misturou o açúcar, o ovos, o óleo, a parte líquida, né? Aham. E aí, vamos bater? A gente vai bater agora. Então, vamos lá. A gente vai bater. Bilma, como que ficou ainda? Vamos mostrar pra gente. Ó, você fez aqui, bateu, né? Aqui eu bati, aqui eu botei o amido. Porque eu botei um pouco de amido. Por que você tem que botar esse amido, Rilma? O amido é só pra deixar uma cremosidade também. Ah, é? É. Ah, que tudo, ó. Gente, e esse brownie que eu fiz, não coloquei leite também. Fiquei impressionada. Eu tô muito besta com esse brownie que eu fiz. Michelle, vamos fazer um, doutora Michelle. Vou levar um pedaço pra você. Tá, Ivana, pra você ver. Aqui, como é que a gente vai misturar? Depois que a gente unta a forma... Você dividiu a massa, né? Dividi. A gente vai colocar a primeira camada de chocolate. Aham. Que a gente vai melando aqui, ó, a forma. Ah, tipo, é, Rilma, parece um bolo mesclado? Isso, como se fosse um bolo mesclado. Ah, é? Gente, que tudo, olha. Tudo bem, isso daí é pra uma mais profissional, né? É não, mulher. É não, ó. Vai... Ah. Aí depois que você, ó, melou bem, ó, de chocolate. Faz toda a... Aí você vem e coloca a massa branca. Aqui, ó. Ah. Aqui já tudo com suco concentrado de maracujá, viu? É bolo realmente de maracujá, né, Rilma? É, sim, com suco. A vontade que eu tô de partir logo esse bolo aí, Rilma. Bora partir pra mostrar pro pessoal de casa. Quanto tempo de forno, Rilma? Quarenta e cinco minutos. Quarenta e cinco minutinhos, né? É. Bom, gente, que delícia compartilhar dessa manhã junto com vocês, Rilma. Vamos partir esse bolo que eu tô curiosíssima pra ver dentro, né, doutora Michele? Deixa eu partir aqui pra mostrar pro pessoal de casa. Até peguei a faca ali. Olha a destrambelhada. Ai, Rilma, e fica mesmo só na bordinha. Sim. Hum. E também fica parecendo como se fosse uma cobertura, né? É. Que delícia. Esse aqui é internacional, esse bolo, viu? Gente, vocês sabem que é sempre muito bom estar junto com vocês. Olha aí a Rilma botando mais recheio, mais cobertura. Ai, meu Deus, minha boquinha te dá. Ó, e você pode acompanhar o nosso programa também pelo nosso canal do YouTube, tá bom, gente? A gente compartilha sempre. Segue lá o nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. E amanhã eu te espero. Um beijo gigante. Até amanhã. Tchau, tchau. Só comer bolo. Hum. Tchau, tchau.